Numa primeira apreciação do orçamento suplementar entregue hoje na Assembleia da República, aquilo que o caracteriza é a sua insuficiência de medidas para responder aos problemas com que os trabalhadores e o povo português estão confrontados na sequência do surto da Covid-19. Problemas do ponto de vista dos salários, do apoio às micro, pequenas e médias empresas, nas prestações sociais, no Serviço Nacional de Saúde, não encontram neste orçamento a resposta adequada para ultrapassar essas limitações. O orçamento suplementar acolhe um conjunto de propostas que foram apresentadas pelo PCP, nomeadamente o apoio aos trabalhadores independentes, ainda que há quem da nossa proposta que é mais abrangente no conjunto de trabalhadores com situações de precariedade e de instabilidade que ficaram de fora de qualquer apoio, a suspensão do pagamento por conta das micro, pequenas e médias empresas ou a melhoria das condições de acesso para o subsídio social de desemprego. O PCP irá intervir. Irá intervir com propostas concretas que contribuam para a resolução dos problemas com que os trabalhadores estão confrontados, nomeadamente a necessidade de garantir o pagamento integral dos salários, a proibição dos despedimentos para que se proteja os postos de trabalho, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, o apoio e o reforço ao nível das prestações sociais e o apoio à tesouraria das micro, pequenas e médias empresas.